Atenção, atenção A dieta vai lá, eu já disse É necessário fazer Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Quem não nasceu ou não nascerá? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Um, 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 um Matar ele, cara É hoje que eu mato Brenus Cê tá ligado que minha rima Entra no ouvido e seduz Ele vai te guiando pelo seu caminho É ele que conduz Cê não me reconhece porque minha rima é tipo Duregue com balaclava no capuz Com balaclava no capuz, eu nunca pus O seu nome quando eu pensei Num MC que era bom, que eu considerava Mano até um sensei, só que nessa Você tá fudido, se adianta que eu dou choque Igual blanca, eu não tô de capuz Mas assassino todos que usam capuz branca Não é capuz branca, tá parceiro Eu não sou agiota Só que cê sabe, mano, que se eu fiz aqui Eu não falo lorota Só que aqui é você que descansa Parça, eu vim pra fazer cobrança Cê pode dar choque igual blanca Eu sou super choque, verde da cota Cê é o verde ou o hopkins Tudo bem, eu caldo seu vim Da cidade da cota Da cota de cê sai daqui, tá? Por isso que eu te entendo E faço isso tudo aqui, mano Eu sou nobre Na verdade você é o gear É o homem de ferro pobre Sabe o que que eu falei que eu sou super choque? Não é pobre, é a leve Cala sua boca, sou quadrada da peste Da cota do norte vai ser na leste Posso ter trabalho, só que eu continuo A diferença, parceiro, é que eu derrubo o muro Só que não é no chute, é no muro Você derruba o muro, tudo bem Só que seu crânio tá sobre a mesa Até porque sou o cabeama Não derruba o muro, use ele de defesa Tá? Tipo Ô muro, não passa nada Faço quima que improvisada Tipo você de fase Tá tentando quima, mas eu dei descarga Cala sua boca, parceiro, minha rima traz como igual pique E é por isso que ela é um gatilho Eu tô com uma arma e um clique E é por isso que cê desiste Cê não persiste, cê só insiste Sabe por que que minha cabeça tá na bandeja Pedindo inteligência no restaurante pra chique Mas eu tô tiro de rima Cê não entendeu que eu não sou menino Vou fazendo isso do aqui Eu não levanto supino Eu não tô sumindo Só que rimando eu sou um andarilho Escutar o clique da Glock Pra rimar isso que dá gatilho Da rara, da rara, da forma que aconteceu Barulho pra um só e com vontade Não gostou, palminha, certo? Barulho para as imas de Black Jay Complicado, barulho para as imas de Brenos Brenos 1 a 0, certo? É, Brenos 1 a 0, mas fica tranquilo que tudo que vai Volta, que terminou Começa Eu não vou deixar, não é queimar Eu não vou pegar Eu vou arrasar esse caminho Vem, 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 vem Vem Quero ver matar ele Quero ver matar ele Quero ver matar ele Sua rima pra mim é um meme Pique a do Facebook Black Jay não faz flow Quem dera fosse Black Jay Alok Mas, já que veio assim Sabe que é o crime e você abanha Eu sou o seu problema Certo a batalha do Helena Coincidência, já que ele não ganha Cala sua boca, parceiro Aqui você se fudeu O artista nunca quer ser outra pessoa Eu luto pra que os outros vão crescer Eu, ei Você tá ligado, parceiro? Você quer me falar que do Black Jay? Não flow não é de nenhum outro rapper Ele é do Fat Family Eu sou a Happy Day Fat Family, conversa o macro Minha rima agora tá em vista Você não inspira outros Mas se você quer ser inspiração Não vamos ser artista Simplesmente só respondendo a rima Que pra mim foi de trabaço Na verdade você não passa Eu bato o ponto final E você pensa no transo Sabe por que é que eles estão se inspirando E em mim que eles estão pensando Os que não estão vivendo Estão apenas respirando Então passa Você tá ligado, mano? Que eu chego com a rima cavronca Porque o meu cristal é o mar, parceiro Se não sabe, isso é uma dama profunda Então respira pra ver se você sobrevive Sabe, não é gás, lacrimogênio Sou mais gênio que o Ox Respirando oxigênio Por isso que você não aguentou Sabe que eu queimo, mas não tá na mágoa Eu não morro afogado Eu picotei, respiração da água Só que é que eu sou sagaz Você tá ligado que aqui eu não quero A diferença é que eu não sou capaz De fazer vestes singelo Só que eu sei que eu sou muito capaz De ser preto, por isso eu não amarelo Você quer falar de gás Fica em estado grave Se mesmo com gás hélio Com gás hélio tudo bem Só que calma, sua rima foi de demente É gás hélio, não me desespero Você drogou, afinou na minha frente Entendeu você, mas fica incompetente Calma que eu faço frio Eu já repeti essa parada Que gás hélio, o balão não vai subir Você acha que não vai subir Só que no meu caso ele já subiu Então olha pra cima que cê vê Se você demorar pra olhar já caiu Não agora que tem teto arrombado, cê é burro Se tá ligado que a rima vira acabar nunca É tipo você tá num todo preocupado com a chuva Vencerou, vencerou, vencerou Vencerou, vencerou Vamos lá, vamos lá, vamos lá É terceiro round, certo É terceiro round É terceiro round Vamos lá, até que já vai pra final É terceiro round Vamos decidir o bagulho O Black Jay começa Quem quer batalha bonito que? Sou o que? É o que? É o que geral Não importa com medo de quem tá vendo Será uma amiga? Passou pela besta da noite, tá ligado? Guarapapá Vem 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 A Não vou rimar nesse praço Eu sei que eu caminho sozinho A diferença é que eu te ultrapasso Mas é meu, tô seguindo o caminho Parça, então melhor você pegar um marca-passo Se não cê morre sozinho Cê tinha falado que o meu flow é magro Agora tô com o seu flow do magrinho Não é do magrinho, calma que eu faço Não é regime, eu tô no prime, não no crime É magro, seu flow é skinny, skinny E eu faço isso, mano, é skinny ou é funny Faz seu verso que é improvisado Na verdade, perdão, nem sendo do bifone Seria engraçado Não, eu não quero ser engraçado Eu quero ser MC, cê não percebeu? Por isso caiu, beck evoluiu Mano não regressiu, ele apenas progrediu Cê tá ligado que hoje cê vai tomar um rival drill Sabe por que que o bitch é magrinho? Eu tô rimando, é o pumba ladril Só que o bitch é magrinho, sabe que essa você no meu fio Eu já vou assassinando, sua vida tá por um fio Ele progrediu, ou ele progrediu Edição é D&D, hoje o Breno's progrediu Cala sua boca, que cê só rima por moda E é por isso que eu vou te amassando, provando que cê chacota Ei, parça, você quer falar que você progrediu Você é idiota, o Black J não tá por um fio Se eu me fortar, eu tô por uma corda Só que tudo bem Eu vou rimando, eu vou além Sem mandar de camarada, agora eu já faço trem Sabe por que eu vou impactar? Sabe por que eu vou te parar? A corda no meu pescoço não matou Por que que cê acha que cê vai matar? Sabe por que que eu acho que eu vou matar? Por que eu sigo na trilha? Black manda bem, você também Que é paga de trem, nós te descarrilha Hey, 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 hey Black te para, não vinde mal rola Só que a sua perna cê treme Sabe por que que você não é trem? O Black tem para, ccptm Ccptm agora cê treme Eu já faço a improvisação Morreu entre o trem e a plataforma Ou seja, foi em vão Nos tripam premiante e a massa Sem maldade você é um animal poção Então anota essa no Instagram Plataforma só é só digital Aplausos Aplausos Diferentemente, agora eu não quero que eu sou desse mais emprego Aplausos 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 Aplausos